Fé em Deus minha família, boa pra nós, ótimo dia pra você que tá vendo aí Rapaziada, hoje eu vim aqui, dá uma olhada no motor que vai entrar no chevetão, beleza? Já comprei, já tá aqui e a gente vai começar aí a parte de desmontagem, tá? Porque veio bastante coisa que a gente não vai usar E aí eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, como que o motor tá, enfim, beleza? Mas antes de tudo já se inscreve no canal, deixa aquele like pra nós, tamo junto Rapaziada, o motorzão tá aqui já, ó, comprei completo, hein? Que motor será que é, hein? Vamos ver É isso aí, rapaziada, vai ser motor AP Vou pôr um motor AP no chevetão, beleza? Isso aqui é um motor AP do Santana É o motor AP 2.0, tá? Ele veio com bastante coisa aqui que a gente não vai usar, pessoal Vou até mostrar aqui pra vocês, vamos ver se consigo arrastar ele aqui Aí, ó, ó o bichão aí, pessoal, ó E aí, o que que acontece aqui, pessoal? A gente vai utilizar só o motor Então, assim, veio, por exemplo, bomba da direção hidráulica, veio Veio o sistema de ar-condicionado, isso aqui a gente não vai usar, entendeu? Então a gente já vai começar aí a desmontar, né? E tem algumas coisas pra fazer, que nem a gente vai ter que trocar todas as correias Olha como é que a correia tava funcionando no carro que tava Mas eu vi o carro funcionando, eu vi esse motor funcionando, tá? Tá zeradão E tem umas coisas pra fazer, então a gente vai ter que trocar correias, né? Trocar todas as correias Vai ter que tirar vazamento de óleo, ele tá com vazamento bem grande aqui, ó Na tampa de válvulas, beleza? Mas isso é o de menos O bom é que ele veio completão, ó, já veio com o carburadorzão 2Z Zerado, esse aqui é um motor AP 2.0 a algo, tá? Tava no Santana E aí, é... Vamos montar no carro, né? Vamos limpar tudo, né? Montar no carro, dar um talentão nele antes, tá? E depois a gente só vai pular no carro e pular na máquina Ele também tá com vazamento aqui, ó, tá vendo? Eu acredito que seja ali no cavalete de óleo Mas, rapaziada, o motorzão tá filé, eu vi ele funcionando, tá? Paguei barato nesse motor E a gente vai jogar no bichão lá, hein? Vamos ver se ele vai aguentar Aqui é o motor de partida dele, ó O motorzão do AP Tá, pessoal? Passar já um desengripante em todos os parafusos que eu vou ter que soltar Pra já ir... Me ajudando É nos que não precisa Já porque esse motor vai estar o tempo parado Então já viu, né? Rapaziada, ó Já tirei aqui a bomba da direção hidráulica Já tirei a colia Beleza? Agora vamos com o compressor de ar-condicionado Ó Isso aqui a gente vai usar Isso aqui ainda a gente vai usar, tá? Aqui é o platô Aí o que a gente faz? Pra adaptar no chevette Eu vou usar esse platô Só que o disco tem que ser de chevette, entendeu? Então a gente vai ter que É... Comprar um disco Um disco de viragem novo do chevette Mas eu não vou precisar do platô O platô a gente usa no AP mesmo, beleza? Essa cabalete de óleo aqui Porque isso aqui vai mudar também Esse motor, pessoal Ele é 2.0 Então Ele utiliza esse trocador de calor aqui, ó Não sei se tá bom pra vocês verem bem Esse trocador de calor aqui, tá? Que só tem no 2.0 A gente vai usar no 2.0 mais antigo Então o que que acontece? Ele é ligado no sistema de arrefecimento A água entra aqui, ó Ela resfria Ela ajuda a resfriar o óleo Porque esse motor aqui Por ele ser 2.0 Os pistões dele são bem maiores Do que 1.8, por exemplo Então a parede do motor AP Porque o bloco, pessoal O bloco de todos os motores AP são iguais O que muda é o diâmetro do pistão Então quanto maior o pistão Menos parede o motor tem Então assim Ele tem um problema Esses motores aqui Enfrentavam um problema de De Aquecimento, né? Então assim Ele tem uma vida útil menor Porque como tem menos parede do motor Ele esquenta muito Então Desgasta mais as peças mecânicas Aí eles colocaram esse sistema aqui Pra Resolver esse problema, tá? Nos 2.0 mais modernos Eles já tinham resolvido isso Entendeu? Então, pessoal O motorzão tá aí, tá? Desmontado já Ele ficou meio de lado assim Porque eu tirei As bombas, né? O compressor do ar-condicionado Aí ele Deu uma tombada Não fica mais em pézinho Mas tá aí Deixei a embreagem aqui em cima É... Agora, pessoal Próximo passo aqui As peças estão ali, né? Que eu desmontei É... O próximo passo aqui O que que seria? A gente vai ter que comprar a flange, né? Comprar o kit flange Então vou comprar o kit completo Que vem com o cárter Os dois coxinhos E a flange pra gente adaptar lá no Chevette É... Pessoal Eu mostrei esse vídeo aqui Desmontando E revelando o motor pra vocês Eu vou fazer Uma série bem passo a passo, tá? Então eu acho que eu vou criar Uma playlist aqui no canal Mostrando pra vocês aí É... O passo a passo Então esse vai ser o vídeo 1 Que foi a definição do motor Desmontagem parcial Aí eu vou comprar as coisas que precisa Precisa comprar a correia dentada Correia do alternador Precisa comprar a junta do cárter Junta da tampa de válvula Vou trocar tudo isso Depois que eu trocar tudo isso A gente vai lavar o motorzão Pra deixar ele prontinho Só pra jogar lá no carro, beleza? Então é isso Tô mostrando aqui um pouco Da experiência que eu tô tendo aí Pra montar o motor a pé no Chevette Se você curtiu esse vídeo aí Segue a gente pra mais Se inscreve no canal No Instagram lá A gente sempre posta antes, tá? Então se vocês quiserem Seguir a gente lá Mandar um direct Tirar qualquer dúvida Tamo lá, beleza? Beleza?